O que? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, eu não gosto de deixar meus vídeos muito temporais, mas de vez em quando a gente precisa dar uma parada e fazer um balanço do que está fazendo, de onde está, onde, quanto ainda falta para chegar, ok? E aqui vocês estão vendo que eu estou fazendo os primeiros testes, os primeiros approaches aqui com os nossos blenders, para eu poder saber com qual blender eu pretendo trabalhar, se com os dois, se um só, aqui eu já apliquei a marca, onde eu pretendo que ela fique, ok? Ainda não colori adequadamente, mas mais ou menos é para vocês saberem que a gente está fazendo um teste aqui com isto, ok? Bom, esse teste deve gerar um render, não sei se, é, está aqui o render. Eu confesso que o render, estou no render cycle, né? O render ainda me impressiona muito, o render do blender realmente me impressiona, ok? Bom, não vou muito longe com essa imagem aqui, vou dar uma parada nela, porque ela existe aqui nos meus arquivos, se eu a encontrá-la obviamente, né? Sim, é esta aqui e esta próxima aqui eu também estou fazendo com uma outra cor de material, ok? Eu, o que eu estou querendo dizer aqui? Na verdade é o seguinte, nós estamos enfrentando problemas, eu estou, ao fazer o balanço, eu estou percebendo isso, que a grande dificuldade, na verdade, de chegar onde a gente quer, está ligada intimamente ao fato de que o blender apresenta problemas, o blender e seus add-ons, seus plugins, né? Apresentam problemas que vão desde a falta de tutorials adequados até uma certa incompatibilidade. Então, para vocês verem, a lista está aí no vídeo. Eu, nós estamos tendo problemas com o Wear Tool, que é uma ferramenta para colocar aqueles cabelos de Stripe, estamos tendo problemas no Rig 5, ok? Para fazer, aplicar um componente nele, que mexe a boca da nossa bonequinha, estamos tendo problemas com o AutoRig, porque eu ainda não sei pintar os mapas de peso desse AutoRig, e estamos tendo problemas ainda para a instalação do Marmoset. Como eu expliquei, ele reconfigura o Windows, isso aqui nos incomoda profundamente, ok? Porque não é só ele que está instalado aqui, outros softwares também estão e também tem a primazia. Bom, enfim, eu não quero ficar discutindo isso, mas essas coisas nos impedem de chegar onde a gente quer chegar, ok? Então, vocês ficam sabendo que a grande maioria dos nossos atrasos estão relacionados a esses problemas. Bom, o que eu queria dizer aqui? Eu fui recuperar até um excelente tutorial, alguns excelentes tutorials, o grupo de excelentes tutórios do Daniel F. Costa, Daniel Franco, ok? Ele modela aqui uma batedeira, e eu queria saber como é que ele fez os materiais dessa batedeira, e foi, percebi que na verdade eles são materiais bem default. A gente inclusive já falou sobre aço escovado aqui no pessoal do LLC, né? Não é nenhuma novidade, então, sem trazer novidade, eu não tenho motivo pela qual reconstruir isso aqui, mas se vocês quiserem saber como é que se produz um eletrodoméstico com essa qualidade aqui, o Daniel Franco é fera, realmente, o material que ele faz é muito bacana. Bom, eu tive que apelar então para uma outra coisa, vocês estão vendo essas bolinhas aqui, essas bolinhas dizem respeito ao seguinte, a Watt disponibilizou para vocês esse carro, vi, eu tirei o preview, ok? Disponibilizou esse carro, esse Onix, e junto dele, este nodefunk aqui, que nada mais é que um grupo de bolinhas, ok? Onde estão as texturas que eu usei, eu tive que reconstruir todas as texturas, então, fui reconstruindo num mapa aqui de um elemento que eu criei para simular aquele sistema que até o Marmoset adotou, ok? O Marmoset 4 adotou um sistema de bolinhas para... ele já tinha, né? Agora ele tem um sistema bem semelhante ao do Substance Painter, eu acho que eles perceberam que os dois softwares são irmãos, eles trabalham juntos, então estão com os canvas cada vez mais parecidos, mas, enfim, é... isso aqui, se eu vier aqui e dar um Select Objects, eu tenho 30 objetos selecionados, talvez? Nem vi. Ctrl C, 30 objetos copiados. Bom, eu posso levá-los, já levei, posso levá-los aqui, e isto me ajuda bastante a eu ver material metálico, material... é... tipos de glass, etc, 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 isso é porque é muito útil para a gente... não sei nem por que que eu tô tendo esse problema... ah, por causa da câmera, velho... aqui... Bom, vocês ficam sabendo, então, o próximo passo vai ser mapear esse Blender aqui, e isso aqui é até engraçado, porque o Blender, ele tem umas informações de cor que ele mesmo não usa, então é muito difícil, né? Eu, talvez, eu... use o próximo... o próximo vídeo para tentar entender como é que se muda quando você vem aqui e você vai... é... você vai designar uma cor qualquer no teu objeto, aqui, puf... Ok, como é que se muda essa tralha aqui para eu não ver nesse formato de 0 a 1, e sim no formato... deixa eu ver... RGB... É, o X tá aqui, o X até que... o X vai me ajudar... ok... RGB... mas o RGB tá em 1... Eu acho que provavelmente eu tenho aqui... ah... deixa eu ver... eu não sei fazer isso aqui... 255... deixa eu ver se funciona dessa maneira... RGB... Não, isso aqui é um alfa... bobagem... enfim... eu tava só testando... É... não preparei nenhuma... nenhum truque aqui para mostrar nesse vídeo... queria só fazer um balanço de onde a gente está... Outra coisa que eu poderia dizer é o seguinte... eu corrigir as deformações do Rigify lá... ajustar a nossa boneca para falar... Não impede, na verdade, de fazer uma... é... da gente colocar o blender na cena... tal, não sei o que... e fazer com que... a gente gere um cenário para ela... Isso... não vejo problema com relação a isso... então... é possível que a gente toque as duas coisas em paralelo... ou... é... que a gente saia na frente com a parte de... Marmoset... ok... e não seja necessário... você fazer correções de RIG ainda... ok... porque essas correções... realmente vão ser correções... De add-on... ok... correções de... de script... porque algumas coisas... enfim... eu não gostaria de entrar nessa área... mas se tiver que entrar para... resolver o programa... tentarei resolver... bom... nós também encontramos um outro vídeo de filhos... Eu ontem fiz uma pesquisa monumental aqui nos... nos teras da Watson... já tem quase 40 teras a gente tem de informação... ok... e... eu fui procurar realmente todas as coisas que eu preciso para completar o meu processo aqui... porque... é... cansa, né... cansa a gente estar batendo na mesma tecla aqui... embora eu estou percebendo que a gente está ficando... cada vez melhor nesse processo... Bom... e é isso... encontrei alguns modelos que eu pretendo mostrar para vocês... um deles é esse aqui... eu fiquei muito... impressionado... Vamos ver mais uma vez aqui... fiquei muito impressionado com o modelo... vamos ver onde é que ele está... Que é este modelo aqui... da Symposy Turntable... ok... este modelo é sensacional... ok... então... ele pode servir de estudos para a gente... porque ele é um modelo... que está no Marmoset... mas... vocês já viram... Import FBX... a gente leva o modelo para... para o Blender... para o Blender... e começa a esmiuçá-lo lá... para a gente saber algumas coisas... eu confesso que eu fiquei meio... fiquei meio... aqui está ela... sem roupa... né... Enfim... ok... é um corpo bem... europeu... né... bem de lutadora... mas... enfim... ele... ele... ele serve... servirá... para a gente testar algumas coisas... foi feito para testar as ferramentas do... do... Hair 2... Hair 2... versão 2.0... bom... vocês ficam sabendo que esse aí... é o... é o... é o... é o nosso plano... diretor aqui... ok... e nós vamos tocando nossa vida... na intenção de... finalizar... chegarmos no topo desse Everest... olha... nós já subimos 95%... é a parte mais íngreme... mas falta pouco... por enquanto é isso aí... nos vemos no próximo vídeo... e nos vemos no próximo vídeo...